E aí pessoal, tudo beleza? Depois de tantos humores, a Microsoft anunciou ontem, no dia 15 de fevereiro, o Lumia 650 que é o novo dispositivo intermediário DualSync com 4G, o que confirma alguns rumores anteriores sobre suas especificações Esse dispositivo é realmente um intermediário, apesar de levar um design premium, um design de um aparelho top de linha com suas bordas de alumínio, de metal, ele tem especificações de um intermediário Por exemplo, ele leva 16GB de armazenamento interno, porque o Windows 10 Mobile ocupa um pouquinho mais de espaço no aparelho E por exemplo, se você atualizar para o Windows 10 Mobile um dispositivo já existente, como o Lumia 730 que tem 8GB de armazenamento interno, vocês vão ver que o Windows 10 Mobile ocupa um pouquinho mais de espaço Seria deselegante a Microsoft lançar um novo dispositivo intermediário na faixa de preço de R$800 e não incluir 16GB de armazenamento interno para ter um pouquinho mais de espaço para estar aplicativos e jogos e tudo mais Outro detalhe sobre esse novo dispositivo, o Lumia 650, é que ele leva uma tela AMOLED de 5 polegadas uma tela HD com resolução de 1280x720 pixels Outro detalhe é que aparentemente a sua tela é curvada nos cantos O que eu particularmente não gosto, porque por exemplo, o Lumia 730 é assim, tem as telas curvadas Isso é um problema na hora de colocar uma película Eu pelo menos espero que isso não seja verdade, porque eu não estou confirmando nada É só uma suposição, nenhum site informou que a tela é de fato curvada nos cantos Inclusive o anúncio desse dispositivo, que não foi nada alarmante, não teve evento para anunciar esse dispositivo Foi através do blog do Windows, que a Microsoft anunciou esse dispositivo Ela escreveu algo que reafirma o compromisso da empresa com o Windows Phone e o Windows 10 Mobile Eu vou ler aqui para vocês o que são palavras da própria Microsoft Agora com a nossa estratégia e um novo foco em telefones, o Lumia 650 é mais um passo para trazer o Windows 10 a milhares de dispositivos Nossos telefones continuará a desempenhar um papel fundamental nesses esforços Estamos melhorando nossa plataforma com atualizações regulares E estamos empenhados em continuar a entregar os dispositivos mais produtivos e seguros Baseado no Windows para os fãs e clientes empresariais Isso reafirma como a Microsoft está mudando suas estratégias e se concentrando mais em dispositivos móveis Embora há alguns rumores de que esse seria o último Lumia do ano O que sugere que a Microsoft não deva anunciar nenhum novo dispositivo esse ano Ou então, mude sua estratégia, quem sabe lançar um Surface Phone Vamos esperar até lá para saber no que vai dar Eu realmente fiquei um pouco orgulhoso de ver o anúncio desse dispositivo Porque ele traz um design premium, um design bacana Que é agradável aos olhos de qualquer um A um bom custo-benefício, porque ele é um telefone intermediário Não é um telefone top de linha Provavelmente não vai custar mais de mil reais Pelo menos é o que se espera, apesar do dólar estar subindo, subindo Eu acredito que ele não vai custar mais de 800 reais Então acredita-se que esse dispositivo ofereça um equilíbrio perfeito Entre trabalho e necessidade pessoais O Lumia 650, pessoal, traz a suíte de aplicativos do Office O que te permite editar e criar documentos do Office E ainda sincronizá-los a partir do OneDrive na nuvem Ele também pode ser apelidado como um selfie phone Assim como o Lumia 730 também é apelidado como um selfie phone Por trazer uma câmera frontal de 5 megapixels E uma câmera grande-angular O que faz caber mais pessoas na hora de uma selfie Exemplo disso é que essa semana eu estava saindo com o pessoal Uns colegas, né? E a menina tirou a foto da galera Só que ficou todo mundo apertadinho Quase não saía ninguém, cara E na hora eu fui tentar tirar a selfie E o cara ficou completamente diferente a foto Cabia todo mundo, cabia mais pessoas ainda E isso é realmente interessante na prática Já a câmera principal é uma de 8 megapixels E ela não traz as lentes X Que eu esperava tanto que trouxesse Assim como o Lumia 730, né? Que tem uma câmera de 6.7 megapixels E as lentes X faz uma enorme diferença Na hora da captura das fotos com a câmera principal Mas enfim, é uma câmera que captura fotos e vídeos notáveis Inclusive já vi alguns vídeos de testes Da câmera do dispositivo aqui no YouTube Já tem publicado vários vídeos de testes da câmera do aparelho Faz excelentes fotos Não é o que a gente esperava, né? Que contasse com as lentes X Mas enfim Ela também suporta a captura rica Que seria o HDR E também as imagens com vida As imagens com vida são aquelas fotos capturadas A partir de dispositivos Lumias Que mostram os movimentos antes da foto ser capturada E esse é um recurso que inclusive o iPhone, a Apple, copiou, né? Que tem um outro nome que eu não lembro agora Mas que na prática é tudo a mesma coisa São o mesmo recurso, né? Para concluir essa resenha sobre o anúncio do dispositivo Vamos falar alguns detalhes Outros detalhes sobre as especificações do dispositivo Porque quando ele chegar aqui no Brasil Eu vou ser um dos primeiros a publicar um review sobre ele Eu não quero nem saber, mano Chegou na loja Nem que eu não consiga comprar o aparelho Vou lá na loja gravar esse review Porque esse é um aparelho que eu estou empolgado a gravar um review Enfim Ele tem um processador, pessoal Um processador Snapdragon 212 Não é o 210 Há 1.3 GHz a frequência dele E é um processador com 4 núcleos São 4 núcleos Ele traz 1 GB de memória RAM O que te permite baixar qualquer jogo Ou aplicativo na loja do Windows Phone Provavelmente qualquer jogo vai rodar nesse dispositivo Por causa do novo processador A frequência maior E com o auxílio de 1 GB de memória RAM Eu acho que você não vai ter problemas quanto a isso A tela, como eu já falei no início do vídeo É uma tela HD de 5 polegadas Uma tela AMOLED Que leva as tecnologias Clear Black da Nokia E a tecnologia anti-risco Que é o Gorilla Glass 3 Esse display também é suportado a tela Glance Que são aqueles Aqui meu Lumia 925 Eu acho que ele tem a tela Glance Pronto, está aqui Essas informações que é mostrado aqui na tela Quando ela está apagada Outros detalhes é que Eu também já falei, né? Que ele leva 16 GB de armazenamento interno Que é muito interessante também Tem o suporte ao 4G O que é ainda mais interessante Alguns rumores afirmavam que o dispositivo Iria contar com o recurso Com a tecnologia do QI de carregamento sem fio Mas ele realmente não suporta Já foi afirmado em suas explicações Inclusive, pessoal Esse dispositivo já está Aparecendo no site da Microsoft Brasil Como em breve Ele, o Lumia 650 e o Lumia 950 Estão já constando lá no site da Microsoft Brasil O que sugere que o aparelho Pode chegar a qualquer momento no mercado brasileiro Ok? Bom, pessoal Eu acho que isso foi tudo Outros detalhes sobre o dispositivo Eu vou fazer em um review Quando ele chegar aqui no Brasil Ele está custando inicialmente Na Europa 200 dólares O que convertidos para a moeda local Aqui do Brasil Daria aproximadamente 800 reais Enfim, pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like favorita E até a próxima E até a próxima